Quando os ímpios governam, o povo sofre. Agora, quando o justo governa, o povo se alegra. Eu sou a renovação verdadeira que Santos precisa. Para isso, o poder está nas suas mãos. Vote 70. É avante que vamos seguir. 70. Começa agora o programa da Thelma. A prefeita que tem amor pela cidade e coragem para lutar por você. Em Santos, todos os dias, os sonhos de milhares de trabalhadores esperam por uma chance. Movidos pelo desejo de fazer parte de algo maior. De crescer junto com a cidade. Na economia solidária, esses sonhos se tornam realidade. Ela reúne pequenos empreendedores, cooperativas e associações que colocam o ser humano no centro. Construindo um futuro mais justo, onde trabalho e dignidade andam lado a lado. A Thelma tem um compromisso histórico com a economia solidária. Desde quando foi prefeita, Thelma defende um modelo de desenvolvimento que valoriza a autogestão, empoderando trabalhadores e comunidades. Agora, ela vai ampliar esses projetos com o Fundo Municipal de Economia Solidária, garantindo recursos para capacitar cooperativas e associações, gerando trabalho e renda para quem mais precisa. É fundamental a gente construir uma outra economia que não tem exploração, que acolha as pessoas com equidade, com respeito. E esse é o papel da economia solidária e das cooperativas. Objetos podem ser descartados, mas pessoas nunca deveriam ser. A economia solidária oferece uma nova chance a todos. A Thelma sabe como incentivar isso. A economia solidária não é apenas uma alternativa ao desemprego. Ela empodera as pessoas, devolve dignidade e fortalece a nossa cidade. Com o apoio da Prefeitura, cada pessoa pode viver do seu trabalho de forma justa e sustentável. Juntos, vamos construir uma Santos mais solidária e mais humana. Juntos, vamos construir uma Santos mais solidária e mais humana. Meus amigos, hoje quero falar sobre um tema que é muito importante. A cultura da nossa cidade. Quero falar com você que vive e respira a arte, que coloca a alma em cada projeto. Muitas fake news espalhadas por aí, dizendo que eu vou deixar a cultura de lado. Muito pelo contrário. Em Santos, ela vai brilhar como nunca, junto com os nossos talentos. Vamos valorizar e investir no Fundo Municipal de Cultura, dando aquela força para quem está começando. Vamos criar o Festival da Família em Santos, com atividades esportivas, de artesanato, culinária, jogos, feiras. E tem mais. Rosana Vale dará grande incentivo à formação cultural, aprimorando oficinas para levar cultura para cada canto da cidade. A Prefeitura será parceira das comunidades e entidades civis, garantindo que a arte e a cultura cheguem a todos. Os espaços culturais de Santos também serão remodelados. Junto com uma equipe da educação, Rosana Vale vai criar novos projetos de incentivo à leitura. Afinal, nossa cidade merece, já que carrega consigo uma grande tradição literária. Nossos museus não poderiam ficar de fora. Daremos a atenção que eles merecem. Vamos organizar o sistema de museus de Santos com políticas públicas que valorizem a nossa cultura e a rica história da nossa cidade. A mesma estratégia será usada com a economia criativa, que fará parte da pasta da Secretaria de Cultura. É assim que funciona hoje no Estado e na União. Vou criar parcerias com a iniciativa privada para que juntos possamos revitalizar os prédios do centro histórico. Vamos atualizar e flexibilizar as leis que dificultam a ação dos proprietários que precisam revitalizar os imóveis tombados. O Carnaval Santista merece uma cidade do samba. E é isso que nós vamos fazer. Tassísio também apoia a Rosana. A gente resolveu o problema da Porto Varejo. Tem trabalho da Rosana e foi trabalho que ela levou lá para o presidente Bolsonaro. A presidente precisamos de recursos, precisamos recuperar a estrutura daquela ponte. Então, incansável. Rosana, parabéns. Você tem aqui um grande admirador. Parabéns por todo o trabalho que você vai fazendo. Você tem uma trajetória que vai ser com certeza muito abençoada aí pela frente. Vote Rosana Vale, 22, prefeita de Santos. Ser prefeito para mim é realizar o sonho das pessoas. Grandes sonhos, sonhos pequenos, sonhos individuais, sonhos coletivos. Realizar todos esses sonhos. A conquista deles é a minha conquista também. Eu me separei. Uma hora eu falei, não, não dá mais para mim. Peguei minhas coisas, saí, peguei a mochila e fui embora. Fui para a rua. Foi duro demais, muito duro. Conheci um rapaz e falou assim, ah, tem um albergue noturno, que você pode ir para lá. Aí eu tomei coragem. Graças a Deus eu fui encaixado. Aí eu fui lá no Centro Pop, que falou assim, ah, está abrindo um processo para o projeto Fênix. Você quer fazer parte? Falei, tudo bem, vou fazer, mas eu achei que não ia rolar nada. E rolou e ia acontecer isso. O projeto Fênix é um projeto da prefeitura que dá oportunidade para as pessoas. A pessoa recebe uma bolsa para estudar e também trabalhar, dá o retorno para a sociedade. E ao mesmo tempo, dignidade, que é o mais importante. O projeto é uma coisa muito boa. Se você quiser se levantar, você está em boas mãos. O meu sonho inicial era ser médica. E tudo mudou com o falecimento do meu pai. E a minha mãe, ela falou, filha, por que você não faz jornalismo? E a sabedoria da mãe, né, me conduziu para o caminho certo. E eu me encontrei no jornalismo, iniciei a faculdade com um estágio na TV. Foram 16 anos no jornalismo, diretamente na rua, acompanhando comunidades, população, bairros, territórios, entendendo as demandas, as fragilidades, dialogando, conversando, escutando muito a população. Mas eu sabia que o jornalismo não era o suficiente para que eu pudesse caminhar e ajudar mais as pessoas. Recebi o convite do então deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa. E foi então na Secretaria de Educação de Santos que me realizei ao lado de técnicos de excelência, criando programas, projetos, legislações inovadoras para a nossa cidade. Eu entendi que eu poderia me doar mais para a cidade e resolvi colocar meu nome à disposição da vereança. Foram muitos sonhos, mas os principais foram ao lado de muitas famílias. E conseguimos instalar na cidade o primeiro centro de referência em endometriose da Baixada Santista. Ele é aqui na nossa cidade, em Santos, aqui no Hospital Desestivador. Foi da cidade de Santos, do nosso gabinete, enquanto vereadora, que nasceu uma lei muito importante, a do laudo permanente para pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. São esses pensamentos, esse conjunto de legislações e todos os atos e ações que eu tive na Secretaria de Educação, no Legislativo por oito anos, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fazem com que eu me fortaleça ainda mais e diga, sim, eu estou preparada para estar como vice-prefeita da cidade de Santos e fazer muito mais. E eu quero que a nossa cidade esteja cada vez mais evoluída e linda, maravilhosa como ela é. E que a gente receba sempre de braços abertos todos aqueles que querem estar na nossa cidade e que a gente cuide do nosso Santista com muito amor e com muito respeito. Rogério, abre o frente. Dez! 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 E é só de falar. Pais.